A gente coloca as velhas TV André Madreira Nossa, é imensa Na copa a gente colocou a copa Nossa Oi Estamos aqui Influenciadores Eles estão conhecendo um pouco Estão filmando, fazendo Ai que flogueirinho A gente está fazendo um dia aqui bem especial Eu acho que ele estava sem calor humano Agora entrou falando Blogueir nada, dá um alô aí Oi Olha o vídeo do vídeo Ai que povo lindo gente Todo mundo com o celular na mão Que coisa é Muitos pais ao mesmo tempo A luz é boa Pô Essa luz é maravilhosa Noel, Bianca, Fábio Bruno, Thaís E a Mona que não veio Por um motivo dos pessoais da tarde Tinha uma previagem Mas já estão com a gente E a gente está também agregando A Júlia, a Débora, a Harumi, Tati E a Luciana do Rio também Que não pôde vir A gente está agregando pro time hoje Os ódios que você assiste Você entende o conteúdo do Rio Você não precisa de um professor Não precisa nem de um colega Que ela é pensada De maneira A primeira forma cria um plano exclusivo Feito pra você Com as informações que você inseriu Selecionamos os conteúdos mais adequados Para cada dia de estudo Legal né? Mas não é só isso Sabemos que cada pessoa prefere estudar de uma forma Que cada um aprende do seu jeito Então, já imaginou poder escolher entre vídeos, textos e podcasts? Os vídeos são exibidos nesse player exclusivo Que também funciona em tela cheia E já traz acesso às questões de prova Nossos quizzes são como pílulas de um simulado E servem para avaliar seu aprendizado Grado ou de mal Até mesmo com a hora dos textos com o blog A gente serve muito a mensagem De pessoas que estão Ou no particular Na faculdade Tanto de matéria É uma espírita do processo de aprendizagem Porque eu não vejo o pai E vocês chamam de aula lá E depois eu vou lá na sala de aula Porque é muito mais boa E a gente tem uma lista De quais os objetos de aprendizagem A gente tinha que ter Quais as pessoas achavam que a gente não tinha E que não fez Só que vocês entenderem Que isso foi construído Mises de aula com professoras Mises de refina Gente! Viemos almoçar aqui num restaurante Super legal Pertinho da Medcell Estamos com uma mesa bem grande aqui pra gente Gente! O pessoal já foi servir Bem legal Gostei muito Eu vou ver o nome do restaurante Eu não sei ainda qual que é Eu falo pra vocês Nossa gente! Comi demais! Olha que coisa linda! Essa mulher é muito bonita gente! Eu estou impressionada! Essa cutis e esse cabelo Gente! Comemos demais! Nossa! É... Eu descobri o nome do restaurante A gente chama Capim Santo É muito, muito, muito legal! Muito maravilhoso! Vocês viram? Um monte de comida gostosa! Amei! Agora a gente vai voltar lá pro Medcell E tem surpresas aí Não sei o que que eles estão aprontando O que que vai ter agora a tarde Vamos ver! Olha o Fabio! Olha que coisa linda gente! Só gente linda aqui hoje! Eu estou... Estou muito feliz! Vamos lá! Vamos lá e o sophomores! Vamos lá! Vamos lá e oSP. Dão, vem! No, mãe! Não pode te mover mais! Isso vale! Quantoさ? Podreta os pés... Que aliásみたい... Pés! Pés! And while... Até o peito 막az! E aí é o que, pessoal, assim... O prochain... O primeiro... 오래 e draußen Gente, acabou o evento aqui agora, ó, estamos aqui ainda, a gente ganhou presente, a gente ganhou uma mochila, um jaleco super bonito, mostra o seu, o nominho, cadê o nominho? Olha, que chique, que muito chique, estamos muito chiques, fala seu nome e seu Instagram, pro pessoal seguir eu vou escrever aqui embaixo também. Aqui tem a Tati, fala seu Instagram, Tati, que eu vou escrever aqui embaixo, vou escrever tudo, tô gravando, as meninas gravando, gravação da gravação. E aí, Débora, se apresenta aqui, meus seguidores, você também fala o seu Instagram, tá, então eu mando meu Instagram, né, meu Insta Gil Papo, tá bom, vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês seguirem também. Esse aqui é o Bruno, fala seu Instagram. Arroba DR Turis Bru, no YouTube, quero ser medicina, tamo junto. Medicina Padrão Ouro. Padrão Ouro, sempre. É, vamos gravar juntas, que aí vai pros dois menores, ó, eu sou a Thaís, eu vou olhar pra lá, eu sou a Thaís, e o meu Instagram é arroba a vida medicina. Eu sou a Harumi Nakanish, meu canal e meu Instagram é Harumi Nakanish. Beleza. Vou deixar tudo embaixo no meu Instagram. E aí, esses aqui, nossos queridinhos, mais conhecidos do YouTube, o casal mais maravilhoso da medicina. Lindos, foi a gente lá no meu diário, os pessoal. Já falamos aqui, nós somos fãs da vida medicina, Instagram, canal. Vocês são muito fãs, sério. Bem, fala seu nome e seu Instagram. Oi, pessoal, eu sou o Samuel Gomes, sou da página Medicina E lá no Instagram, arroba página Medicina E. Nós estamos também no Facebook, no Twitter, no mesmo vídeo, podem seguir lá, abraço. Ah, então foi isso, gente, espero que vocês tenham gostado, a gente amou. Foi muito legal hoje aqui, espero que vocês tenham gostado, não esquece que gostei pra ajudar, se inscrever no canal aqui embaixo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.